Olá, pessoal! Quem está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao meu canal. Vou fazer uma questão da banca RBO de pedagogia, de temas relacionados à pedagogia, tá? Como fundamentos de educação e também legislação educacional, tá? Mas antes, se vocês estão curtindo os conteúdos do canal, não deixem de se inscrever e de ativar o sininho para estar recebendo as notificações de concurso público. Então, bora começar! Essa questão aborda sobre a Lei Federal 10.639, de 2003, que torna obrigatória a temática história e cultura afro-brasileira no currículo oficial da rede de ensino, tá? A questão deseja alternativa errada em relação ao que diz essa lei. Bom, em relação aos conteúdos, ela traz no artigo 26A, no parágrafo 1º, que o conteúdo programático incluirá o estudo da história da África e dos africanos, tá? Conforme está descrito na letra A, né? Portanto, a letra A está correta e não é o nosso gabarito, porque a questão deseja alternativa errada, tá? Bom, além disso, em relação aos seus conteúdos, no artigo 26A, parágrafo 1º, nós temos aí a luta dos negros no Brasil, conforme diz a letra B, que também está correta e não é o nosso gabarito. Também em relação aos seus conteúdos, diz que a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional deve ser considerado, né? Dentro da relação dos conteúdos, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil. Também conforme diz a letra C, porque a letra C menciona o quê? Menciona a cultura negra brasileira, tá? Então, a letra C está correta e também não é o nosso gabarito. Então, só nos resta, né? A letra D ser o nosso gabarito, né? A lei não fala sobre esse confronto entre negros e brancos na sociedade brasileira, tá bom? Se a lei não fala, está errada a alternativa D, porque essas questões, essas bancas costumam cobrar o quê? A letra da lei, tá? Que é uma questão da RBO, cobra a letra da lei. Então, tem que estar escrito lá vírgula por vírgula, né? Letra por letra, tá? Então, normalmente, eles pegam mesmo o texto na íntegra, copiam em colo e montam uma alternativa, tá? Então, se isso não está na lei, está errado, tá bom? Então, a letra D é o nosso gabarito. Fala, pessoal! Espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor, tenha contribuído para os estudos de vocês. Se vocês gostaram, não deixe de dar um like, tá bom? E de me dar um feedback. Bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Bons estudos e até o próximo vídeo.